E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de introdução ao Hacking e Pentest da Solid. Essa é a nossa oitava aula e nessa aula nós vamos ver como, após a gente conseguir encontrar o painel de administração e tudo mais, conseguir um certo nível de acesso à aplicação web, nós vamos tentar fazer o upload de uma webshell e consequentemente conseguir acesso ao servidor. Até então a gente conseguiu acesso à aplicação, a aplicação web, nós conseguimos a senha, entramos no painelzinho lá, beleza? Só que nós não temos acesso ao servidor. Então nós vamos explorar uma outra vulnerabilidade, que é uma vulnerabilidade de upload de arquivos maliciosos ou criação de arquivos maliciosos. E vamos tentar pegar uma shell, que é o terminal mesmo do servidor e podemos controlar ele completamente. Então vamos lá. Nas aulas passadas a gente conseguiu explorar uma vulnerabilidade de SQL Injection. Aliás, antes de começar a aula, se você não está matriculado de fato no curso, pode se matricular aí com o link que vai estar aí na descrição do vídeo, caso você esteja assistindo diretamente pelo YouTube, você se matricula aí e vai ter acesso aos arquivos, você vai ter acesso a suporte e vai ter acesso a certificado também desse curso, ok? Tudo gratuito para você, beleza? Então nós descobrimos a senha, descobrimos o painel de administração. Então vamos lá. Vamos entrar aqui. Banco.cn barra admin. O login é admin e a senha é senha foda. Beleza, né? Bom, entramos aqui. Pelo jeito já deram uma... Fizeram um deface aqui, né? Vamos ver. Já fizeram os defaces aqui. Beleza, né? E... Então está aberto aqui, né? Depois que eu dei as aulas, aí tem bastante gente fazendo. Mas antes das aulas foram poucas pessoas que conseguiram, pouquíssimas, né? Mas beleza. E aqui o que a gente tem? A gente tem um painel, tem umas imagens aqui. Deixa eu entrar lá no site novamente. Então, por exemplo, aqui, essa imagem aqui, se eu vir, ele vai mostrar a imagem, né? Opa. Deixa eu conectar novamente. É... Que é a imagem que vai estar atrelada a alguma página aqui, né? Então, se eu mandar uma imagem... Deixa eu baixar mais uma imagem aqui. Sei lá. Deixa eu baixar aqui. .jpg Opa. O que é a imagem aqui? Deixa eu usar uns minions aqui. Salvar aqui no desktop. Deixa eu ver se salvou... É, salvou os minions aqui. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou... Olha lá, ó. Dd new picture, né? Então, vou colocar aqui minions, né? Vou procurar o arquivo. E vou colocar aqui na página de história, ok? Isso aqui vai ser o plano de fundo da página de história. Beleza. Se eu vir aqui em história... Deixa eu dar um... É, o grande problema é que aqui tá com... Deixa eu deletar isso aqui. Deletei a que tava antes. O grande problema é que aqui tá com um firewall. Aí ele faz um cache, né? E aí acaba que não aparece na hora a imagem. Mas tá aqui. Ó. Até aqui ele tá mostrando que é essa daqui, mas na verdade não é. Deixa eu deletar tudo isso aqui. Vou deletar todas as imagens. Vamos ver. Ó. Apareceu sem. Vamos adicionar mais uma imagem. Colocar aqui. Minions. Né? Vou colocar na página de empréstimos. Add. Beleza. Vamos lá no empréstimos. Eita, ele tá com algum... Ou alguém mudou o código lá também. Pra aparecer, né? Sempre que... Sempre essa aqui. Deixa eu mandar resetar esse servidor aqui. Bom, voltei aqui. Eu resetei o site. Resetei o servidor. Pra... O estado original dele. Beleza? Então, eu vou mandar uma nova figura aqui. Que é a dos minions, né? Minions. Botar na... De contato. Ok? Vou entrar aqui no contato. Eita, isso aqui tá com... Cache do... Cloudflare. Um minuto. Aí, ó. Aqui eu tava com cache aqui no meu navegador. Aí ele tava abrindo aquela... Aquela imagem antiga, né? Mas eu mudei só a do contato, ó. E apareceu os minions, né? E... Se eu for dar uma olhada... Né? Vamos tentar achar onde que tá essa imagem aqui. Vamos inspecionar aqui. Dar um inspect. Né? E ele tá aqui, ó. A imagem aqui, ó. Tá como... Tá como plano de fundo, né? Pra esse local aqui, ó. Ó lá, ó. Admin barra uploads. Index barra jpeg. Se eu fechar aqui e ver a pasta uploads. Olha só. Ela tá desprotegida. Beleza? Então, já é uma facilidade a mais. Né? Quer dizer que eu consigo fazer o upload. E se eu fizer um upload de um arquivo... Malicioso? Por exemplo, um arquivo PHP. Ok? É... Pra isso, eu vou criar um arquivo PHP. Deixa eu criar um arquivo PHP aqui. Nano. PHP Info. Vou criar um arquivo PHP Info.php. Ok? É... E vai ser assim. PHP Info. O que é que esse arquivo faz? Ele é um arquivo PHP. Beleza? É... E executa só essa função aqui, ó. Que é o que? Ele me traz as... As... Ele me traz as especificações do PHP. Ok? Só pra ver se eu consigo rodar um arquivo aqui dentro. Então, eu falei... Ah, vou mandar um arquivo PHP. Vamos ver se o servidor vai conseguir interpretar isso, né? Então, vamos mandar aqui. Vai chamar PHP Info. E vai estar dentro da pasta root. Cadê? O PHP Info. Aqui é o .php. Coloquei aqui. Vou colocar na página de contato mesmo. ADD. Olha lá, ó. Ih, ele me deu um erro aqui, ó. No.php. Ou seja, o site tá protegido, né? Eu não posso ficar mandando PHP do jeito que eu quiser. Ok? Só que aí eu posso testar algumas coisas. Por exemplo... Deixa eu dar um ls, tá? Aqui o arquivo PHP Info. Ele é um arquivo PHP, né? Mas e se eu renomear ele pra... Ó, vou pegar o phpinfo.php e vou renomear usando... O comando mv de move, né? Vou mover. Aqui no Linux pra você renomear ou você recortar e colar é a mesma coisa. Então, eu vou recortar com um nome e colar com outro. Vou colocar phpinfo.jpg, por exemplo. Pra fingir que é uma imagem, né? Vamos ver se ele vai aceitar? Vamos lá. Phpinfo vai chamar. Vamos ver aqui. phpinfo.jpg, ok? E vamos add-er. Ó, ele foi. Ok? Se eu vir aqui, ó... E... Dar um refresh, tá aqui, ó. Phpinfo.jpg. Só que se eu clicar... Olha o que vai acontecer. Vai falar que a imagem não pode ser mostrada. Porque não é uma imagem, de fato. É um arquivo com algumas coisas escritas lá dentro. Ok? E ao mesmo tempo, isso aqui não foi executado. Porque o servidor, ele só executa arquivos php. Mas aí, o que eu posso fazer? Eu posso tentar burlar esse filtro. Existem diversas maneiras de tentar burlar esse filtro. Uma delas, vamos ver. Vamos tentar. Eu nem sei como que eu vou conseguir aqui, mas... Vamos tentar. Ó, tem um phpinfo.jpg. Eu vou tentar colocar o nome de phpinfo.jpg.php. Vamos ver como que vai ser o comportamento. Então, agora o nome dele eu renomeei para phpinfo.jpg.php. Vou adicionar mais uma. phpinfo2, vou chamar. Vamos lá. phpinfo.jpg.php. O que conta mesmo é o último ponto, né? O ponto php. Mas por ter um jpg, pode ser que ele aceite, né? Sei lá. Ah, não aceitou. Beleza, né? Como é que será que eu vou fazer isso, né? Vamos tentar mais uma vez. Tem um outro... É... Outro método. Que seria eu colocar, por exemplo... É... Vou pegar esse arquivo que já existe, né? phpinfo.jpg.php E vou colocar ele como, sei lá, phpinfo.php5, por exemplo. Ok? Beleza. Vamos tentar mais uma vez. Vamos ver a dd. Porque phpinfo também é um arquivo que pode ser executado na maioria dos servidores. Testando phpinfo. Vamos ver lá. Ponto php5, ó. E pode ser que não caia no filtro dele, né? Vamos ver a dd. Opa, aí deu certo. Vamos ver aqui. Dentro da pasta uploads. Se tá lá. Ó, phpinfo.php5. Vamos entrar? E... Olha só que legal, pessoal. Tá vendo que ele me trouxe a versão do php e várias coisas aqui do servidor, né? Então, isso aqui é um negócio muito legal pra eu saber detalhes do servidor. Por exemplo, toda a versão do php, onde que tá os arquivos de configuração do php, qual que é o kernel aqui do Linux e tudo mais, né? Todos os módulos que estão instalados e tudo mais, ok? Os usuários que estão sendo utilizados, os diretórios de configuração, né? Tudo, tudo, tudo eu coloco aqui, né? Tá tudo aqui, ó. Todos os detalhes do php. Ou seja, a gente conseguiu executar código lá dentro do servidor. E o php, ele nos dá essa opção, né? Então, nós vamos criar um arquivinho malicioso em php. Nós conseguimos fazer um bypass da proteção, do upload, ok? Lógico, aqui foi fácil, existem proteções muito melhores do que essa. Existem bypass muito mais sofisticados do que esse, né? Inclusive, com interceptação de tráfego, com burp switch, né? Só que eu não vou entrar aqui, agora, nesse curso, pra não ficar um negócio muito extenso. É um curso introdutório, né? Se você quiser realmente se profissionalizar, vai lá e faça o nosso curso de pentest profissional ou o curso de técnicas de hacking e pentest, ok? Vamos criar um arquivinho malicioso, então. Vamos lá, nano, né? Vamos colocar aqui cmd.php. O que esse arquivinho vai fazer? Ele vai receber um comando e vai executar esse comando dentro desse servidor. Dinamicamente, né? Vamos fazer aqui, vai lá, php. Sempre um arquivo php, ele é aberto assim, né? O símbolo de menor, interrogação e php. E ele é fechado assim, ó. Interrogação e o maior, ok? E aqui no meio você coloca o que você quer, né? Então, eu vou executar uma função que é o echo, que é pra mostrar na tela. Ok? E vou colocar uma funçãozinha pra executar código, né? Que é a shell exec, ok? Essa funçãozinha, ela vai executar código dentro do servidor. Eu posso colocar aqui um comando qualquer aqui dentro, beleza? Mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer melhor. Eu vou pegar um comando da variável get. O que que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou poder passar um parâmetro, né? E nesse parâmetro, esse parâmetro vai chamar cmd. Eu vou passar o comando que eu quiser. Vocês vão entender isso aqui na prática já já. Então, o que que eu tô fazendo? Aqui dentro da shell exec, eu poderia passar um comando, sei lá, tipo... Pwd, né? Comando Linux. Ou um ls. Mas não, eu vou passar um parâmetro, eu vou passar um parâmetro pela url. Quer ver? Vou fazer isso usando essa variável get aqui, porque ela pega os parâmetros da url. Esse parâmetro meu vai chamar cmd. Ok? Então, vou dar um... Aliás, eu acho que vou colocar o nome de comando pra não ficar o mesmo nome do arquivo. Comando. Ok? Ctrl-X, salvei, beleza. Criei o arquivo cmd. Só que eu coloquei como cmd.php. Vou renomear pra cmd.php5. Pra fazer o bypass no... No... Escrever aqui o nome cmd.php5. Vou colocar aqui no contato. Beleza? E aí, vamos ver lá na pasta de uploads. Aqui eu nem precisaria ver a pasta de uploads, né? Porque ele sempre deixa o mesmo nome. Tem alguns lugares que faz o upload que ele muda o nome, né? Se eu abrir, não vai acontecer nada, né? Porém, eu posso vir aqui e passar com uma interrogação, né? E aí, eu vou passar um parâmetro. O que é esse parâmetro? Vai chamar comando, né? E aqui na frente do comando, eu dou o comando. Por exemplo, se eu der um ls. Olha só que loucura! Eu executei um ls e ele me retornou o que que tem dentro da pasta, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ele me retornou o conteúdo da pasta. E se a gente for lá dentro da pasta pilots... Ele vai me dar exatamente isso, ó. Esses arquivos aqui. Lógico, aqui saiu tudo feinho, né? Aqui tá tudo bonitinho. Se eu dar o comando pwd, vou ver a pasta que eu tô dentro do servidor. Ó, tô dentro da pasta barra var, barra www, barra banco cn, barra admin, barra uploads. Eu posso dar o comando cat. Sei lá... É... Deixa eu pegar um... Eu posso mandar ele mostrar o próprio arquivo, né? Cat cmd.php5. Ou seja, o cat ele mostra o conteúdo, né? Vamos ver se vai funcionar. É, não funcionou. Mas talvez aqui, por quê? É, aqui não funcionou. Deixa eu tentar... Ó, eu posso fazer o seguinte, ó. Dar um ls... Aqui eu dou ls nessa pasta. Mas eu posso dar um ls no barra, tá vendo? Que é o diretório raiz. Olha só. Ele me trouxe. Vou dar um ls no barra var. Olha lá, ó. Ele me trouxe, né? Então eu posso dar um ls em várias pastas. Opa! Só que por aqui é meio chato de mexer, né? Eu queria ter mesmo uma... Uma shell reversa, que se chama. Nossa, mas o que que é isso? Shell reversa, né? Bom, vou explicar aqui pra vocês. O jeito mais fácil... Vou limpar aqui, ó. Clear. O jeito mais fácil de você ter uma shell reversa... Deixa eu diminuir aqui. E vou abrir outra janelinha do lado. Do lado da outra aqui. Pra vocês verem. É o seguinte. O jeito mais fácil de você ter uma shell reversa... É você ficar escutando numa porta... Igual nós ficamos com o netcat, por exemplo. Então eu vou ficar aqui escutando na porta 666. Beleza. E aí eu posso vir e me conectar nessa porta, né? Que ela tá escutando, né? Se eu souber o meu IP, eu vou e me conecto. Aqui como eu tô localmente, o IP local é sempre 127.0.1. Se eu me conectar na porta 666... Olha lá, eu me conectei. Se eu escrever alguma coisa aqui, vai aparecer lá. Ó. Oi. Tudo bem? E se a outra pessoa escrever alguma coisa aqui do lado? Sim. Tudo bem. E você? Vai voltar pra lá. Então é uma conexão que se comunica. Ok? O que entra aqui e sai aqui. E o que entra aqui e sai aqui. Ok? Legal, né? Fechei aqui. Fechei um. Caiu as duas conexões. Vou limpar. Vou limpar. Só que tem um truquezinho muito da hora. Que é o seguinte. Eu vou ficar escutando aqui na porta 666. E aqui no netcat, eu vou vir e usar o parâmetrozinho e. Esse parâmetro e, o que ele faz? Ele executa um programa aqui no meu... Nesse terminal. Só que em vez dele executar o programa e mostrar nesse terminal, ele mostra lá no outro. Quer ver que loucura é isso? Ou seja, se eu executar um comando aqui qualquer, sei lá, eu vou dar um ls. Ele vai mostrar aqui. Só que se eu dar um... um... nc-e ls e me conectar lá. Eu acendo em 7.0.0.1 na porta 666. Opa! Eu tenho que colocar o caminho completo do ls. Que é barra bin, barra ls. Ok? Vamos ver. Olha lá. Agora ia dar certo. Mas... A conexão... Esqueci desse detalhe. Vamos lá. O caminho completo do programinha chamado ls. Ok? Na verdade é um pseudo programa. Ele está no bash. É esse. Barra bin, barra ls. E se eu der isso, olha só o que aconteceu. Ele deu ls, mas ele mostrou aqui. Entendeu? Loucura, né? Então, a saída do programa vai vir para cá. E a entrada também. Então, e se eu executar o bash do Linux? O bash do Linux é um programa. Ou seja, esse terminal é um programa. É um programa chamado bin, barra bash. Se eu executar ele aqui, eu abri. Inclusive, se eu sair, eu sair de um, sair de outro. Então, tinha um bash dentro do outro. Vamos mais uma vez. Tem um outro... Tem um outro terminal, que é o barra bin, barra sh. Olha. Se eu quiser, ele é diferente. Dou um ls, olha lá. Tudo branquinho. Dou um exit, voltei para o bash. Né? Se eu der um exit, vai fechar. Então, eu vou executar esse terminal e mandar para lá. Que loucura, né? Então, eu vou botar aqui 666. NC, tracinho E. Em vez de eu executar o ls, eu vou executar o bash. Ou o sh. Isso vai depender da distribuição do Linux, né? Tem uns que tem o bash, tem outros que tem o sh. Tem uns que tem os dois. E enter. Olha só. A conexão aqui continua aberta. Aqui também. E o que acontece? Se eu der um ls aqui, em vez dele dar um ls aqui nesse servidor meu, ele vai dar nesse aqui. Ok? Se eu der um dir, se eu der um pwd, né? Aqui nesse servidor meu, ele vai dar nesse. Ok? Então, na verdade, não está sendo executado esse comando aqui. Está sendo executado aqui. E a saída desse aqui está enviando para cá. Ok? Lógico, aqui eu estou fazendo isso tudo no mesmo computador. Mas você pode fazer isso com dois computadores separados, um no Japão e o outro no Brasil. Ok? Separados pela internet. Basta você saber o IP desses dois computadores e ter as portas abertas e tudo mais. Ok? Então, vamos fazer isso, né? Na prática. A primeira coisa que eu preciso fazer é abrir as portas do meu roteador. Então, deixa eu sair aqui. Fechar tudo isso aqui. Aliás, a primeira coisa que eu preciso fazer é saber o... O meu IP local. O meu IP local é esse aqui, ó. Belezeira? 192.168.229.140. Ou seja, o IP da minha máquina dentro da minha rede. Ok? A segunda coisa que eu tenho que fazer é abrir o meu roteador. Então, deixa eu... As configurações do meu roteador. É aqui que tem as famosas... Vou abrir as portas do meu roteador, né? E o meu roteador aqui... Deixa eu ver qual que é. Ah, eu sei que é... Geralmente, ele vai estar aqui, ó. Rote. Tracinho N. Tá aqui, né? 192.168.229.2. Que é o gateway. Só que aqui não vai estar... Porque... É... Eu tô numa conexão do tipo... NAT. Aqui na minha VMware. Eu posso vir aqui, ó. Edit Preference. E colocar uma conexão... Opa. VM. Settings. VM Settings. Aqui no Network Adapter... Eu coloco uma conexão do tipo Bridge. Ok? Coloco aqui, ó. Replicate Physical Network State. Aí... Ele vai tratar a minha VM... Como se fosse um outro computador na rede local. Né? Pode ver que caiu a conexão aqui. Já, já ela vai voltar. Ok? Pode ser que muitos tenham problema nesse passo. Ok? Se acontecer alguma coisa assim... Eu... É... Eu... Aconselho você vir aqui em Edit. Virtual Network Editor. E aqui... Vai ter o seguinte... Né? No... Aqui, ó. Coloca o Get Change Settings. Você entrar como administrador. E aqui na placa de Bridge. Se a sua internet não estiver funcionando no modo Bridge. Você vem aqui e coloca Bridget. Essa é a primeira opção. E aqui você escolhe a sua placa, né? De rede que você utiliza mesmo. No caso, eu quero a minha placa wireless, né? Do meu notebook. Ok? Ou vai fuçando aí até você conseguir fazer a conexão funcionar. Aqui, eu sei que está funcionando de boa. Vamos testar, ó. Vamos entrar aqui no... Sei lá, no Google. Beleza. Se eu olhar mais uma vez no... No route. Tracinho N. Olha só. Meu roteador aqui, ó. O 9268.1.1. Se eu der um if config. Esse aqui é meu IP agora. O 9268.1.5. Meu IP local. Ok? Então, vamos lá. Vamos entrar nas configurações do meu roteador. 9268.1.1. Colocar meu usuário e senha. Né? Belezeira. Aqui vai estar meu IP e tudo mais. Eu não sei o que lá. Né? Aqui. Peraí. Deixa eu... Aí eu vou vir aqui, ó. Forward. No meu roteador. Ok? E vou criar um novo forging. Que porta que é? Vai ser a porta 666 que eu vou abrir. E o endereço. 192.168.1.5. Ok? Protocolo. Pode escolher TCP ou DP. Eu vou deixar os dois. Eu vou deixar os dois. Enable. Aqui não é nenhum serviço conhecido. E save. Ok? Então, essa porta aqui, eu abri ela. Aqui eu tenho, além desse roteador, eu tenho o modem. E o... Também tem que abrir lá. O meu é 192.168.0.1. Ok? Ok? Deixa eu entrar aqui na administração dele. Então, tem que abrir nos dois. Na verdade, aqui no meu, eu venho aqui na DMZ. Eu crio um DMZ. Ok? E vou vir e mandar ele criar uma DMZ lá para o meu roteador. Para o IP do meu roteador. Deixa eu encontrar qual que é o IP do meu roteador. Só que agora, dessa vez, o IP do meu roteador está em outra rede. Está na rede 192.168.0.1. Eu sei que vocês podem estar confusos aí. Mas, é realmente algo difícil de eu explicar em uma aulinha pequenininha. Nos cursos, a gente realmente fala melhor sobre isso. Né? Deixa eu... Deixa eu entrar aqui no meu roteador. Para descobrir o... Opa! 1.1. Para descobrir a rede dele local. O IP dele local. Olha o IP dele aqui. 192.168.0.11. Né? E o gateway dele, no caso, é o 192.168.0.1. Então, não sei se vocês entenderam. Olha só. Deixa eu fazer um gráficozinho aqui, ó. O que que acontece? O meu... A minha VMware, ele é como se fosse uma máquina de rede... Uma máquina aqui na minha rede Wi-Fi, por exemplo. O IP dele é 192.168.0.1.5. Ok? Ele está conectado no meu roteador. Meu roteador tem o endereço de IP 192.168.1.1. Ok? E... Que por um outro lado, em uma outra rede... Ele é conhecido por 192.168.0.11. Que está conectado... Né? É... Que está conectado... Então, deixa eu... Deixa eu escrever aqui, ó. IP local... Roteador... E aqui, modem. Ok? É... Que está conectado no modem 192.168.0.1. Que, por sua vez, está conectado no meu... Opa... Provedor. Ok? E aqui, eu vou ter um IP externo... IP externo... IP externo que eu não sei ainda. Que eu já já vou descobrir. Ok? Aqui eu tenho um IP externo. E aí, quando... O que eu fiz no NAT? Eu abri uma rota direta aqui para essa... Para essa... Para esse computador. O que está acontecendo? Quando eu mandar uma conexão se conectar ao meu IP externo... Porque a única coisa... Esses IPs aqui não são visíveis na internet. Ok? Isso aqui tudo é invisível. Beleza? Então, isso aqui tem uma barreira aqui, ó. Tem uma barreira aqui... Que deixa o meu IP... Invisível. A única coisa que é visível... É o IP externo... Que é dado pelo meu provedor. Ok? Quando eu abro uma porta aqui no meu roteador... O que eu faço? Eu faço com que tudo isso seja redirecionado. Então, se eu mandar conectar aqui no meu IP externo... Na porta 666... O que ele vai fazer? O DMZ vai fazer assim... Qualquer coisa que chegar aqui... Ele manda para cá. Qualquer coisa que vir para cá... Consequentemente está aqui. Porque o roteador tem esses dois IPs. E aí, se chegar na porta... Sei lá... 666... Ele vai ter uma regra lá... Que é para mandar para cá. Beleza? Então, foi isso que a gente fez. E a gente pode testar... Para ver se isso está funcionando. Tem um servicinho que chama... Ah, primeira coisa... Vamos descobrir nosso IP externo. Vamos lá. Procura assim... Coloca assim... MeuIP.com.br Ou procura meu IP no Google... Que vai ter algum site... Que vai mostrar seu IP. Olha, o seu IP externo é esse aqui. Copiei. Então, consegui pegar meu IP externo. Vou aqui no meu arquivo... Vou colocar aqui... Só para... Para constar, né? E beleza. Lembrando... Nada disso que é visível lá fora. Ok? A única coisa que é visível é o IP externo. Eu posso testar se a porta está aberta? Tem um serviço que chama... Can you see me? Ou seja... Você pode me ver? Can you see me.org Né? Que ele checa se a determinada porta está aberta. Ah, até que está aqui... Já detecta meu IP aqui, ó. Ele já detecta meu IP externo. Só vou precisar mudar a porta. Que é 666. Deixa eu ver se ela está... Ó, vou testar primeiro. Sem ela estar rodando. Ele vai checar. Olha lá. Ele vai falar que deu erro. E aí, se eu colocar um... Ó... NC-LVP Para escutar, né? Ele vai ficar lá, ó. Listening. Né? E aí, eu dou um check. E... Sucesso. Ok? Olha lá, ó. Recebi. Inclusive, recebi a conexão aqui, ó. Beleza? Olha lá, ó. Conectou esse... Ó, o meu IP aqui local, né? From, ou seja, de... Desse IP aqui. Esse aqui é o DNS. O IP reverso. E aqui, o... O IP do site do CanYouSeeMe, né? 52.202.215.126. Se conectou aqui comigo, né? Ele só pingou e saiu. Ok? Não fez mais nada. Só criou essa conexão. Então, vamos ficar escutando novamente. Ok? Nc-lvp. 666. Então, a gente viu que o jeito mais fácil é dar o... Né? O comando do netcat. Então, vamos testar aqui. Né? Vamos dar um ls. Ixi. É que... Resetou aqui, né? Enquanto eu tava fazendo a aula, resetou. Vamos enviar novamente o nosso password. Senha foda. Vamos mandar novamente o nosso... cmd.php5, né? Lembrando, pessoal, que isso aqui que eu fiz em PHP é chamado de webshell. Isso aqui é a forma mais simples possível, eu acho, né? Que é a forma mais simples possível. Não tem jeito de ser mais simples que aquela única linha lá de programação. Porém, tem umas webshells que são todas, toda incrementada. Tem, tipo, um painel de controle mesmo, que você vê os arquivos, consegue fazer upload, consegue executar código, etc. Né? E aí, basta você procurar por webshells aí que você vai ver um monte. Aqui eu quis fazer uma, né? Programar uma pra vocês verem como é que funciona na prática, né? Beleza? Então, mandei aqui, vou dar um comando ls. Ok, tá funcionando. Vou dar um comando nc pra ver se existe o netcat. Vou dar um comando assim, sei lá, help. Assim, um h. Vamos ver. É, não veio nada. Vamos testar o seguinte. Vamos falar pra nc, ele vem se conectar no meu IP externo. Que é esse aqui, na porta 666. Vamos ver o que vai acontecer. E olha só, ele recebeu. Isso aqui foi, ele recebeu, só que já caiu, ó. Por que? Eu não passei o tracinho E lá, né? E olha só, a gente conseguiu descobrir o IP real do servidor. Ok? Tá aqui o IP real do servidor, 34.207. Beleza? É... Que em momento nenhum com Cloudflare a gente conseguiu descobrir. Porém, que depois que a gente conseguiu invadir, a gente conseguiu descobrir. Ok? E agora, pra eu conseguir a shell, né? É só eu passar a opção tracinho E, não é mesmo? Então, vem aqui, tracinho E, barra bin, barra bash. Opa, não é Nash não, é bash. E mando, né? Opa. Opa, agora ele tá dando uma verificação do Cloudflare. Passou. Olha lá, e nada. Vou tentar mais uma vez. E nada. Por que? O que que acontece? Acontece o seguinte. Gente, quase nunca o Netcat vai funcionar em servidores. Ok? Com tracinho E. Por quê? Porque o Netcat instalado nos servidores, ele é instalado sem a opção tracinho E por segurança. Pra justamente não acontecer isso aqui. Ok? E a gente não vai conseguir, né? Fazer isso aqui e mandar o bash pra cá. Ok? Porém, como nós somos hackers, né? A gente vai encontrar alternativas. Então, você pode procurar sim por aqui assim, ó. Reverse Shell. E aí, o primeiro resultado vai ser esse aqui, ó. Reverse Shell Sheet Sheet. Que é como se fosse uma cola, né? Cola de Reverse Shell. Aqui ele vai trazer um Reverse Shell em diversas linguagens pra você utilizar. E a gente, como é fã do Python, vai utilizar a versão do Python. Olha só. Então, se a gente der esse comando aqui, que ele é grandinho, ó. Deixa eu até colar ele aqui. Olha só o tamanho dele, né? Python tracinho C. O que que isso aqui quer dizer? Porque é pra ele executar esse arquivo aqui. Eu posso fazer o upload dele também, né? Mas é que eu quero executar direto aqui de uma linha. Ok? E aqui tá o programa. Import Socket. Vocês lembram do Socket, né? Do nosso programinha do... Do... De Port Scan. E aqui ele abre o Socket, ó. A Fnet, o Socket String. Igualzinho a gente fez lá. Eu não vou explicar linha por linha desse código aqui. Você quer que ele se conecta, ó. Tá vendo? Eu preciso colocar meu IP aqui. Meu IP externo. Que é esse aqui. Vamos lá. Vou colocar ele aqui. E a porta aqui, ó. 666. Beleza? Aqui eu não vou explicar porque... Olha lá, ó. E aqui eles chamam um processo que é o BIM barra SH. Ou seja, ele vai chamar esse processo e vai jogar pra mim aqui dentro dessa conexão. Ok? É exatamente o que o Netcat tracinho E faz. Beleza? Só que é um programinha Python. Eu não vou explicar aqui certinho o que faz. Lá no nosso curso de Python pra pentestes e pentestes profissional. Eu explico, né? Eu crio um programinha desse aqui. Ok? E aqui, como não é nosso foco, que é introdutório, né? Não vou explicar. Mas se você analisar linha a linha... Aqui não tá linha a linha. Ele tá substituindo por ponto e vírgula. Cada ponto e vírgula aqui é uma linha diferente. Ok? Então, se você parar pra analisar e você entendeu aquela aula do PortScan, você vai entender esse programinha aqui. Ele é um pouquinho mais... Ele é um pouquinho mais, né? Avançado, mas dá pra entender. Ok? Então, eu vou colar ele aqui, ó. Vai ser um comando só. Isso tudo aqui. Python, tal, tal, tracinho C. E vou dar um Enter aqui. Ok? Vamos ver o que vai acontecer. E pá! Olha só no meu terminal o que apareceu aqui. Apareceu aqui, ó. A Shell. Se eu der um LS... Olha só. Tô mexendo no servidor aqui do meu computador. Ok? Se eu der um PWD... Olha só. Se eu der um RUAMI, pra saber que usuário que eu sou... Ele vai falar que eu sou usuário www.data. Ok? Por que eu sou esse usuário aqui? Porque esse usuário é o usuário que roda o Apache. Ok? Então, o que eu invadi aqui foi o servidor web. Quem tá rodando isso aqui é o PHP, que tá rodando sobre o servidor web. Então, consequentemente, eu vou ter as mesmas permissões do servidor web. Que é o usuário www.data. Ok? Esse aqui é o nome do usuário. Ok? Então, eu não vou ter todas as permissões. Por exemplo, se eu entrar na pasta barra root... Olha lá, ó. Eu não consigo. Entendeu? Eu não consegui entrar na pasta barra root. Se eu der um CD barra, eu até consigo, ó. Até consigo listar. Só que eu não consigo criar um arquivo, por exemplo. Vou criar um arquivo aqui, tipo... Touch... Arquivo. Esse touch é um comando pra você criar um determinado arquivo. Olha lá, ó. Não tenho permissão. Eu só vou ter permissão dentro de algumas pastas. Por exemplo, a pasta var tracinho www. Se eu der um ls, ó. Vai ter aqui algumas coisas, né. Então, eu posso vir, por exemplo, aqui no... Advanced. Opa, no banco cn. CD banco cn. Um ls. Tá aqui, ó. Né. E tá tudo aqui os arquivos, ó. Index.php e tudo mais. Ok? Então, tá aqui. Se eu quiser remover algum arquivo, eu removo. Então, por exemplo. Se eu quiser... Ó, tem o robots.txt. Ok? Então, vamos entrar lá, ó. Banco cn. Robots.txt. Se eu quiser vir aqui e remover... Remover. Vamos ver? Deixa eu entrar no robots.txt. Sumiu. Se eu quiser criar ele novamente, ó. É, ó. Touch. Robots.txt. Robots.txt. Criei. Mas eu vou criar ele vazio, né. Criei ele vazio aqui. Ó. Tá aqui, mas ele tá vazio. Ok? Então, eu tenho total controle. Basta você saber mexer num Linux. Você sabe mexer aqui. Belezeira? Se você dá um ls-la, você vê as permissões. Ó. Aqui, ó. É do arquivo www.data. Ok? O arquivo header é root. Provavelmente o cara que colocou esse site no ar é meio burrinho e esqueceu de mudar as permissões disso aqui. Beleza? Mas se eu entrar lá no root, ó. E dar um ls-la. Pouquíssimas, né. Nenhuma pasta vai ser barra root. Mas e agora o que eu faço? Agora tem todo um processo de pós-exploração. Ou seja, a gente já explorou. A gente explorou a pasta. A gente conseguiu acesso ao servidor. Agora tem todo um processo de pós-exploração. Que é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Ok? Então, só recapitulando. Recapitulando essa aula que ela foi bem, assim, né. Cheio de viravoltas, né. A gente achou um lugar para fazer upload dentro do painel de administração. Beleza? E a gente se aproveitou disso para enviar um arquivo malicioso. Que foi um webshell. Então, a gente criou um arquivo PHP malicioso que executa comandos nossos. Entendeu? Dentro da máquina. Ok? A gente executou um comando que é para conseguir, né. Só com esse webshell a gente tem controle total da máquina. Como se a gente estivesse aqui, né. Só que é muito, assim, fora de mão, né. Você ficar toda hora digitando um comando lá na linha de comando. Nem sempre vai vir a resposta corretamente. Não vai aparecer tudo bonitinho. Aí a gente vai atrás de uma shell reversa. Ou seja, a gente vai ficar escutando aqui na nossa máquina. E vai receber essa shell de modo reverso. Por que chama reverso? Porque não é direto. A shell direta, o que é? Seria eu abrir uma porta lá no servidor do banco. Ok? E eu fazer a conexão lá. Ok? E por que eu não faço isso? Por causa dos firewalls. O firewall provavelmente não ia deixar eu abrir uma porta lá. A não ser a porta 80 ou a porta 443. Ok? Então, o que eu faço? Eu saio apenas. Beleza? Eu saio de lá e venho para cá. Porque as conexões de saída, ela não tem restrição, geralmente, nesses servidores. Beleza? E aqui no meu eu posso abrir a porta que eu quiser. Eu que controlo o meu computador. Ok? Consegui achar a shell reversa e tenho acesso ao servidor. Aqui no meu computador. Belezeira? Nas próximas aulas nós vamos fazer, então, a pós-exploração. Ou seja, nós vamos ainda mais longe disso aqui. E vamos nos espalhar aí pelos servidores do banco. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Se não se matriculou no curso, se matricula. Vai acompanhar a gente lá pela nossa plataforma de ensino. E até a próxima aula. E aí E aí